E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Elias Gente, nesse vídeo aqui, ó Eu vou mostrar o seguinte Como é que a gente faz pra poder prender, né O nosso dinossauro Nos limites aqui da nossa tela Porque olha só o que acontece, ó Nesse projeto que eu tô fazendo aqui é o seguinte É... Olha só, deixa eu só ele abrir aqui pra me mostrar Pronto, ó O que que tá acontecendo? Aqui eu tenho um cenário, né, se movimentando lá no fundo E esse chão também que tá se movimentando Tá tudo parado Só o que tá se movimentando são as imagens, viu Aí eu posso movimentar aqui o dinossauro, tudo Só que olha só O dinossauro ele sai da tela, cara E isso é ruim Isso não é bom pra gente Porque imagina aí que você vai lá e... Deixa eu ver aqui, ó Vou pular aqui pra trás, ó Pular pra trás Não tem mais como o dinossauro vir Por quê? Porque ele caiu aqui, ó Da bordazinha, tá vendo? Ele veio daqui, ó E pulou Então o que acontece? Isso aqui é um problema Pra gente resolver isso é bem simples É... Ele tá configurado aqui pra hitbox, pessoal Como ele tá configurado pra hitbox O que eu tenho que impedir é que a hitbox Ela ultrapasse, né Os limites Então eu vou fazer o seguinte Vou dar dois cliques rápidos aqui na hitbox Comportamentos, ó Não tenho mais nenhum comportamento Só o objeto de plataforma E agora eu vou adicionar um comportamento ao objeto Que comportamento seria esse, Elias Esse aqui, ó Vou pesquisar Eu já tenho ele aqui instalado aqui no meu projeto, ó Que é o Stay On Screen Mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra pesquisar ele Pra encontrar, ó Pesquisar novos comportamentos, ó Vou até apagar, ó Só digita, gente Só isso, ó Stay Quando você digitar Stay Vai aparecer aqui, ó Stay On Screen Aí aqui, ó Já tá instalado No caso de vocês, ó Você vai clicar e vai clicar aqui, ó Em Instalar Eu vou reinstalar aqui, ó Atualizar Beleza Agora que o comportamento tá instalado, ó Eu tenho aqui ele, ó Vou clicar E agora, ó Stay On Screen Já tem um aqui na minha hitbox, beleza? Elias Só isso resolve os problemas Em partes Olha só o que acontece, ó Primeiro de tudo Ó, show de bola, né? Massa Quando é aqui, ó Ele não vai Ele não passa muito, tá vendo, ó Então, que tá show Só que aqui na frente, ó Aqui na frente ele vai todinho, tá vendo, ó Não vai todo 100% Porque você pode notar, ó Que tá aqui, ó É... A cabecinha do dinossauro aqui, ó Então, a gente vai pegar Pra resolver isso A gente vai ser bem simples também, a gente, ó Clica em comportamentos Stay On Screen É... A tela direita, né? O lado direito aqui da tela É o Right E eu vou botar ele aqui E eu vou botar ele aqui 40% E agora eu vou dar um Aplicar Isso aqui é mais para o fim de estética É... Se você só instalar o Stay On Screen Ele já vai impedir que o bonequinho caia E vá pro limbo Aqui, ó Show de bola Vamos lá, pulando, pulando Tá vendo, ó Ele não vai passar Então, isso aqui é muito show Principalmente nesse projeto aqui Que eu tô fazendo aqui Uma cópia, né? Daquele joguinho do dinossauro da Google Usando aqui os efeitos Que já tem aqui na própria GDevelop Os sprites, né? No caso Então, é isso aqui, ó Bem simples E é uma forma bem... Bem mais... Bem mais interessante De a gente poder fazer o nosso jogo Porque esse detalhezinho aqui É besta, né? Mas só que, por exemplo Tu faz teu jogo Aí o jogo vai lá E o bonequinho cai Bug e você não programou isso Então, isso é um problema Então, é isso aí, gente Viu? Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Se vocês não tiverem entendido Deixem aí nos comentários Que eu vou responder vocês Viu? Gente, eu queria deixar claro Que eu tô lendo os comentários E nos vídeos Eu até agradeço mesmo A força de vocês Show de bola Gosto muito de ver Esse engajamento de vocês E não se preocupem Os vídeos que vocês estão sugerindo Eu estou... Vou gravar Já estou até gravando Só que é tipo da coisa Aqui no... Nesse canal do YouTube aqui É só eu sozinho Então, eu tenho que gravar Eu tenho que editar Fazer roteiro Aquele negócio todinho Postar Fazer thumb Isso tudo demanda tempo Até porque eu também Não trabalho Eu não ganho nada Com isso aqui, gente A única coisa que eu... O meu trabalho é... Não é aqui no YouTube Eu tenho um trabalho mesmo Então, é... Eu tenho um... Tenho pouquíssimo tempo Aqui pro YouTube Então, peço que vocês entendam Mas que não se preocupe Que os vídeos que vocês pediram Eu já estou gravando, beleza? Então, é isso aí, gente Dúvidas e sugestões Deixem aí nos comentários Que eu vou ler e responder A todos Um forte abraço Fique com Deus E até nosso próximo vídeo Fui!